Conversa com o meu povo Sim, fui eu quem ensinou Efraim a andar segurando-o pela mão Só que eles não percebiam que era eu quem deles cuidava Eu os lacei com laços de amizade Eu os amarrei com cordas de amor Fazia com eles como quem toma uma criança ao colo E atrás até junto ao rosto Para dar-lhes de comer eu me abaixava até eles Querido irmão, querida irmã Esse texto do profeta Oséias capítulo 11 Versículos 3 e 4 é precioso Eu tenho refletido muito sobre os diversos ícones do sírio de Nazaré E encontrei esta preciosidade Eu os lacei com laços de amizade Eu os amarrei com cordas de amor É Deus que manifesta o seu grande amor pelo seu povo Há poucos dias Na Assembleia da Conferência dos Religiosos do Brasil Do Regional Norte 2 Houve um momento em que se deu a Presidente Nacional da CRB, a Irmã Mária Uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré E uma irmã fez uma brincadeira Quando estava entregando aquela imagem De tomar um fio do microfone e envolver esta religiosa e a imagem Como uma brincadeira, como se aquele fio do microfone fosse a corda Alguns dias antes A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré Visitava a reunião do Conselho Pastoral do Regional Norte 2 E ali aconteceu uma pequena procissão Da entrada da CNBB até o salão de reuniões E nesta pequena procissão havia também uma corda E esta corda quer significar muito Ela expressa os laços, a proximidade, a devoção E eu quero propor que a corda seja sempre entendida Nesta perspectiva daquilo que nós ouvimos Nesta palavra do profeta Oséias Eu os lacei com laços de amizade Eu os amarrei com cordas de amor Teremos oportunidade de aprofundar mais ainda estas ideias Na preparação que fazemos do Sírio de Nazaré Deste ano de 2012 Na minha percepção O ícone da corda é um dos mais significativos Aproxima as pessoas Envolve-as com estes laços de amor Superam-se as distâncias As pessoas recobram este sentido de proximidade com Deus Através do manto de Nossa Senhora Que cobre toda esta multidão Que participa do Sírio de Nazaré Querido irmão, querida irmã Você sabe que muitas vezes Alguns meios de comunicação Transformam a nossa corda de Sírio Em uma espécie de objeto exótico Talvez estranho para muitas pessoas Por isso que muitos dizem E eu também Digo a outras pessoas Como há pouco tempo Numa reunião na CNBB Eu dizia isso Até fazendo como convite Lá em Brasília Eu dizia É necessário viver o Sírio Quando você está ali dentro Perto da Berlinda Como acontece Conosco Com os bispos E com outras pessoas Que estão ali Bem perto Ali nós experimentamos Toda a beleza Do que significa Este grande aconchego De multidão Uma multidão Que se sente Como um só coração E uma só alma Conduzidos pela mão Da Virgem Maria Que nos leva A seu Filho Jesus São essas expressões bonitas Que nos encaminham Para o Sírio E o Sírio De 2012 Acontece Faremos a abertura Oficial do Sírio Nada menos do que No dia 11 de outubro Quando será apresentado O manto De Nossa Senhora de Nazaré Deste ano de 2012 No dia 9 Já estaremos em adoração Até o dia 11 Pela manhã Adoração a Jesus Eucaristia Na Capela do Bom Pastor Na Casa de Plácido Ali Um mundo de gente Dois dias inteiros Em oração Pedindo as graças Para o Sírio Ao mesmo tempo Vão chegando Pessoas de todas as partes Do interior Do nosso Estado Vindo de outras partes Do Brasil As pessoas que vão chegando Para o Sírio No dia 11 de outubro Nós faremos então Essa Santa Missa Solene De abertura do Sírio E de abertura Do ano da fé Todas as dioceses Do mundo inteiro E o Santo Padre O Papa Bento XVI Fará essa abertura Solene Do ano da fé E nós faremos Aqui em Belém Nesse dia 11 de outubro A partir dali Convite que eu Abro agora Para todos vocês O Papa Faz um convite Aqui durante o ano da fé Nós todos Recitemos Diariamente A oração Do credo Durante o ano da fé Nós multiplicaremos Muitas vezes Imprimindo Para todas as partes Publicando Em nosso jornal Repetindo De todas as formas A profissão de fé O credo Santo Agostinho Dizia Que a gente tinha que Quase que se obrigar A trazer de memória Cada vez mais A profissão de fé E nós faremos Esta campanha Este trabalho Para que na nossa Arquidiocese Se realize Também E de verdade Este aprofundamento Da fé A profissão Da verdadeira Fé Católica No dia 12 de outubro É dia de Nossa Senhora Aparecida Neste ano Cai numa Sexta-feira Ali nós faremos O translado Para Ananindeua E seguiremos Daí pra frente Com tudo Aquilo que é O nosso costume Mas O sírio De 2012 Será a primeira Atividade Da arquidiocese De Belém No ano da fé Você sabe Que estamos fazendo Um caminho De evangelização Em preparação Ao quarto Centenário Do início Da evangelização Na Amazônia Que aconteceu Exatamente Com O início A fundação Da cidade De Belém Bento Bento XVI Deseja que se Valorize O catecismo Da igreja Católica E nós Já estamos Fazendo isso Em nossa Arquidiocese Quando a cada ano Nós aprofundamos Uma parte Do catecismo Da igreja Católica Acompanhe Uma proposta De algumas palavras Do catecismo Que quero colocar Em seu coração Chamado a felicidade Mas ferido Pelo pecado Os seres humanos Têm necessidade De Deus O socorro divino Lhes é dado Em Cristo Pela lei Que o dirige E a graça Que o sustenta Portanto Meus queridos Como sempre Foste os obedientes Não só em minha presença Mas muito mais Agora na minha ausência Realizai a vossa salvação Com temor e tremor Na verdade É Deus que produz Em vós Tanto o querer Como o fazer Conforme o seu agrado São palavras da carta De São Paulo aos filipenses No capítulo 2 Versículos 12 a 13 A lei nova Ou a lei evangélica É a perfeição Na terra Da lei divina Natural E revelada É obra de Cristo E tem a sua expressão De forma toda especial No sermão da montanha É também obra do Espírito Santo E por ele Torna-se a lei Interior Da caridade Palavra que está Na carta aos hebreus No capítulo 8 Versículos 8 a 10 Estabelecerei Com a casa de Israel Uma aliança nova É citando Lá o antigo testamento O livro do profeta Ezequiel Hei de imprimir As minhas leis No seu espírito E gravá-las No seu coração Eu serei o seu Deus E eles serão O meu povo A lei evangélica Implica a escolha Decisiva Entre dois caminhos E a passagem A prática Das palavras do Senhor Resume-se Na regra de ouro Tudo quanto quiser Diz que os homens Os façam Fazeio vós a eles Pois esta é a lei E os profetas Toda a lei evangélica Se apoia No mandamento novo De Jesus De nos amarmos Uns aos outros Como ele Nos amou Mestre Que devo fazer De bom Para ter a vida eterna Ao jovem Que faz esta pergunta Jesus responde Primeiro Invocando a necessidade De reconhecer A Deus Como o único Bom O bem por excelência A fonte De todo o bem Depois declara-lhe Se queres entrar Na vida Observa os mandamentos E cita Os mandamentos Que dizem respeito Ao amor ao próximo Não matarás Não cometerás Adultério Não furtarás Não levantarás Falso testemunho Honra pai e mãe Finalmente Resume estes mandamentos De modo positivo Amarás o teu próximo Como a ti mesmo A esta primeira resposta Vem juntar-se Uma segunda Se queres ser perfeito Vai Vende os teus bens E dá-os aos pobres E terás um tesouro no céu Depois vem e segue Essa resposta Não anula a primeira Seguir Jesus Implica cumprir os mandamentos A lei não é abolida Mas O homem é convidado A reencontrá-la Na pessoa do seu mestre Em quem Ela encontra O seu Perfeito Cumprimento Caríssimos irmãos e irmãs O catecismo da igreja católica Será apresentado Neste ano No sírio de 2012 Através dos mandamentos A lei de Deus E a lei de Deus Entendida e vivida Olhando para a Maria Toda revestida Da palavra de Deus Que é para nós Exemplo Intercessão Modelo para a nossa vida Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Estamos No mês da Bíblia Uma pessoa me perguntou Qual é o sentido De nós termos meses Que são dedicados A um aspecto ou outro Da vida da igreja Você sabe que a boa nova Do evangelho É anunciada O tempo todo Mas a igreja Pedagogicamente Dedica Períodos do ano Especialmente A algum aspecto Da nossa vida cristã No mês de outubro Todos os anos Realiza-se na igreja inteira A jornada Missionária Mundial Para ajudar as pessoas A tomarem consciência Das missões Colaborarem com as missões Para fazer as pessoas Rezarem pelas missões E serem missionárias Essa é uma proposta Da igreja E importante Proposta da igreja No mês de agosto Por causa do Santo Curadaz Começou-se a pensar Nas vocações Durante aquele mês Em as diversas vocações No mês de maio Já tradicionalmente Nós temos a dedicação No mês de Maria E o mês de setembro Por causa da festa De São Jerônimo Que se celebra No dia 30 de setembro A igreja católica No Brasil Há vários anos Se dedica A aprofundar Um aspecto Da palavra de Deus Por isso que nós Chamamos este mês Mês Da Bíblia O que queremos? Primeiro queremos Que as pessoas Não guardem A sua Bíblia Numa estante Como se fosse Um enfeite Gosto de observar Com delicadeza Mas também Com firmeza Que a Bíblia Não pode ser Aquela Bíblia Toda enfeitada Cheia de fotografias Mas fica ali dobrada Como se fosse Um jarro Na casa das pessoas Nós até Preferimos que se use E este é o trabalho Que a Conferência Nacional Dos Bispos do Brasil Tem feito Que se use O texto Da palavra de Deus Na chamada Tradução da CNBB Como também Temos uma tradução Em linguagem popular Que tem corrido O Brasil afora Nessa campanha De um milhão De Bíblias Nós já Ganhamos E distribuímos Uma quantidade Muito grande De Bíblias Aqui em nossa Arquidiocese De Belém E as paróquias Sabem disso E nós Vamos fazer Todo esforço Para termos Textos da palavra De Deus Para cada família Para cada pessoa Mas eu aproveito Para dizer uma coisa Quando a gente Adquire o livro Da palavra de Deus E não haja Qualquer casa De um católico Que não tenha A Sagrada Escritura Que não tenha A Bíblia Eu penso Que as pessoas Podem refletir Porque Quando as pessoas Têm no coração O desejo Do amor A palavra de Deus Não pensarão Ser Cara Uma Bíblia A ser adquirida Para a sua casa Bíblia Para ser Lida Como se lê A palavra De Deus Nós temos Uma leitura Da palavra De Deus Que acontece Na igreja Na Santa Missa Especialmente Nas missas De domingo Venha muito Em relevo Esse valor Da palavra De Deus Todas as missas É claro Tem a palavra De Deus Todas as celebrações Sacramentais Tem a palavra De Deus A igreja Oferece Se nós Ajuntarmos Os vários Lecionários De domingo Dia de semana Sacramentos Missas Para diversas Circunstâncias A igreja Oferece Cerca de 90% Da Bíblia A disposição Do povo De Deus A cada Três anos Então não só Quando você Lê a palavra De Deus Em sua casa Mas quando você Ouve Nas várias Celebrações Da igreja Durante três anos Nós passamos Mais de 90% Do conjunto Da Sagrada Escritura Você pode E deve Ler a Bíblia Em sua casa Se você Tomar 15 minutos Diários De leitura Da Bíblia Durante um ano Você Poderá ler Do Gênesis Até o Apocalipse Primeira coisa Que desejamos Leitura Da palavra De Deus Tempo Para ler A palavra De Deus Segunda Proposta Fazer A chamada Leitura Orante Da palavra De Deus Significa Rezar Com a Bíblia Rezar Com a palavra De Deus Não há fonte Mais preciosa Para a nossa oração Do que A palavra De nosso Senhor Rezar com a Bíblia Intensificar O seu contato Com a palavra De Deus Através da oração Outra proposta Estudar a Bíblia Conhecê-la E no Brasil Há um costume De cada ano Voltarmos os olhos Para um dos livros Da Sagrada Escritura Neste ano A igreja propõe O aprofundamento Do Evangelho De São Marcos E veja só Quem acompanhou Durante a quaresma Aquele livro Que eu escrevi Chamado Retiro Popular Percebeu Que durante a quaresma Quem fez O Retiro Popular Acompanhou comigo O Evangelho De São Marcos Todinho Nos seus textos Principais E eu propus Às pessoas Uma leitura E a compreensão Do Evangelho De São Marcos Quem tem Esse livro Aí em casa Guardado Retiro Popular Do ano De 2012 Pode tirá-la Da sua estante Da sua gaveta Do seu armário E se quiser Aproveite Esse texto Que foi feito Para você Durante a quaresma Deste ano Deste ano Deste ano Mas não é só Para a quaresma Porque você Porque você pode Você era companheiro De São Marcos E o evangelho É muito conciso São só Dezesseis capítulos E no primeiro Capítulo Ele diz Como que O objetivo Do seu escrito O princípio Da boa nova Da boa nova De Jesus Cristo Filho de Deus Você pode ler O evangelho De São Marcos E é como se ele estivesse Traçando um documento De identidade De Jesus Não como uma fotografia Mas como alguém Que toma você Pela mão Para dizer Venha comigo Você poderá Conhecer-me Acompanhe-me E assim Jesus faz com que Nós todos Sejamos tomados Por ele Pela mão Ele se apresenta A nós Para provocar Em nós Uma resposta De fé Afim de Dizermos De verdade Que acreditamos Naquele que é O filho de Deus Mesa Bíblia Ocasião Privilegiada Para nós Lermos Meditarmos Rezarmos Conhecermos Mais A palavra De Deus Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém No Amém Passo Soz